Na cidade de Manchester, onde os jogos começam O azul e branco enchem os corações, não há nada que detém Nas arquibancadas, a paixão é sentida no ar Os heróis do City estão prontos para brilhar Com determinação Eles entram em campo Manchester, vamos lá Guerreiros incansáveis, nunca vamos parar Com guerra e união, triunfaremos Somos a equipe que o mundo aplaude de pé Hoje é especial até o fim Até o fim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!